Olá, queridos inscritas, esse é mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou gravar representando o dia das crianças e quando eu era novinho eu jogava polo, eu tinha 3 anos, gente, e agora bora dar a comida pra ele, compartilhar, não, ele tá sujo, come, não quer mais, ok, bora tomar banho em pó, vai, bora, 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 bora jogar com ele, vai jogar o jogo do carro, cuidado pra não perder, peguei, ai, 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 Peguei uma moeda Peguei uma moeda Vou jogar novamente Vou jogar Vou jogar Peguei Peguei mais um Vai Opa 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 Eita Morri Vou jogar novamente Depois Descer Vou jogar no skate Sai Vai Agora não pego mais uma Da minha Hum Skate Cadê o skate? Não pego mais Você pode jogar no skate E a A A Ai... Ai... Só ruim... Ai... 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 Eita... A última Não, compartilhar não Gente Agora eu vou jogar outro jogo E já vou Voltei aqui galera E agora eu tô jogando Pinger Pop E bora lá Esse jogo eu joguei com 7 anos E é muito legal E bora lá Ele é fácil Ai Tá Um Só falta mais um Cabe Cabe Boa noite! Ah! Tchshhh! Tchshhh! Tchau! Boa! Tchau! Tchau! Ai! Perde! Boca! Boca, Boca, Boca! Boca, Boca, Boca! Boca! ai não Boca 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 Não E Uh 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 Pauau 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 Só pode mais noa Pauau 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 Ai tá na minha Não Maina Ai E aí, tudo novo. Gente, eu vou ver se eu vou comprar um bichinho. Da. O bichinho. Paca, paca. Agora eu vou comprar um bichinho. Ai. É difícil, gente. Parece que é fácil, né? Mas é difícil. Paca, paca. Piu, piu. Paca, paca, paca. Ai, não, não. Desculpa. Voltei. Perdi. Paca, 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 paca. Não. Errei. Paca, paca, paca. Paca, paca. Paca, paca. Paca. Paca, paca, paca. Paca, paca. Paca, paca. Ai. Não. Gente. Esse foi o vídeo. Desculpa. Esse foi o vídeo. Tchau. E se inscreve. Deixa o like. E ativa o sininho de notificações. Fui. E ativa o sininho de notificações. 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 A CIDADE NO BRASIL